Um pouco mais de paciência para esperar os espaços. Pérez enfiou, escapou para fazer! Golaço! Gol! Do Copete! Da melhor campanha da Copa, Bridgestone Libertadores. Do Atlético Nacional que bagunça a vida do Peharol. Vai virar um pandemônio. O Penharol precisa pontuar. Que tapa do meio campo do Pérez. O Copete ajeitou o corpo cara a cara. Olha só como ele se equilibra. Atrás para o pé preferido. O pé canhoto. Pado. Vem o Boca Negra, pé direito para o golaço! Gol! Laço! Foi um top spin do tênis. Com muito mais jeito do que força! Ele colocou como se fosse com a mão. Ela subiu. Passou pela barreira. O goleirão. Quando partiu para ela. Ouro Seaga. Goleirão. Joga a luva! Facilitou. Merri enfiou. Contra-ataque do Berril. É para matar o jogo. Para se classificar. Bateu o Berril! Gol! Gol do melhor do time que sobra do primeiro classificado às oitavas de final. É gol do Berril. É do Atlético Nacional no Centenário. O Atlético Nacional amassa o gigante Pearol no Uruguai. Retrospecto excelente dentro do Uruguai. O time colombiano de novo bate o Pearol com o requinte de crueldade. Foi no contra-ataque que o Berril escapou entre o zagueiro. Saiu o goleiro. Rolou para o fundo do gol. Maquinelli Torres enfiou pelo meio. Cabe mais. Cabe mais. Olha o gol. Laço! Torres! Gol! No primeiro toque da bola! Luiz Carlos Torres! Ruiz! Ruiz! Como ele traz na camisa como prefere ser chamado. Luiz Carlos Ruiz Torres. Toca de cavadinha para o fundo do gol. Mas ele não suou. Ele não sujou o uniforme. 4 a 0.